O meu nome é Mário Figueiredo da Silva, sou o presidente da direção da cooperativa agrícola em Santo Isidro de Pé-Gonhas. Eu, Jai Miquendera, é anólogo e gerente, ou diretor-geral da adega de Pé-Gonhas. Já a fazer viticultura, já aqui na adega, já cá estava, em 1921, entrei para, tomei responsabilidades na adega de Pé-Gonhas em 1986. Eu, em 91, tinha acabado de entrar na Universidade de Évora, era caloiro, mas era um caloiro já daqueles madurinhos, porque eu tinha acabado o curso de Santarém, que era um baixa relato em engenharia agrícola, e entrei em 91 na Universidade de Évora, cheio de vício e de força para fazer vinho. Eu, neste momento, creio que, se calhar, nada funciona como em 1991, a não ser as instalações iniciais. Tudo mudou, e a adega de Pé-Gonhas é outra adega, é uma adega líder, como sabem. Eu acho que, nas instalações antigas, nós usamos, ou usamos, mesmo quando é preciso. A adega de Pé-Gonhas funciona como uma empresa completamente moderna, não tem nada a ver com 91, nada, nada a ver. Com a vinda do engenheiro Jaime, foi o início da alteração de muitas coisas. Portanto, hoje temos um quadro técnico que nos permite, portanto, movimentarmos e vendermos em todo o mundo, houve grandes alterações em termos de sistemas de fermentação, cubas de armazenagem e inox, tudo isso foi feito depois de 91. As grandes inovações que Pé-Gonhas esteve, nos últimos 15, 20 anos, foi uma revolução técnica e uma revolução comercial. Técnica na maneira de fazer vinho, na forma de verificar coisas novas que não se fazia, que eu trouxe, que aprendi, no fundo. Um bocado com a ajuda também do Higien João Ramos, que eu vim para cá, como assiste a pedido. E depois, com as técnicas comerciais, tudo mudou, nós começamos a vender, eu lembro perfeitamente, em 2001, o ano em que caiu o ponto entre o Rio, foi o primeiro ano, que eu fui a uma feira chamada Pro-Wein na Alemanha e desde aí todos os anos vamos. E pegões, nessa altura, era uma adega pequena, que faturava pouco mais de um milhão e meio ou dois milhões de euros. Hoje é a maior adega cooperativa de Portugal, fatura mais de 23 milhões, então é uma grande diferença e tem tudo a ver com esta mudança comercial e mudança de fabrico, de instalações e tudo, de fundo, de tecnologia. Diferente, não teria feito muita coisa. Por fazer, ainda há muita coisa para fazer. desde, gostaria de ter uma cave em condições melhor que a que temos atualmente, até previsto uma sala de visitas, ampliarmos esta, ou mais um armazém, porque estamos a ficar esgotados em termos de armazém, quanto ao resto, creio que as coisas que vão rodando. Eu sempre pensei em fazer vinho e sempre dediquei ao vinho. O meu avô fazia vinho, o meu pai fez vinho, o meu outro avô vendia vinho e tive sempre toda a minha vida ligada ao vinho. Portanto, pensei sempre em estar ligado ao vinho. Quando me aparece a oportunidade de pegões, lembro que o Soumário era amigo do meu pai, que já perdeu, e nas vésperas de Natal, o Soumário ligou ao meu pai e disse que precisava de um técnico para a década de pegões, e eu estava a acabar a Universidade de Débora e vim para cá ainda por acabar a Universidade de Débora. E pensei, bom, esta é a minha oportunidade, eu vou fazer tudo. Se me perguntasse, eu imaginava estar onde estava, não imaginava estar com tanto sucesso. Mas voltei e fiz por isso. E a década de pegões é um grande exemplo disso, que é, como eu disse, o maior competitivo do país, que não era nem de perto, e que hoje em dia é uma empresa de referência no setor, é uma empresa que exporta para mais de 40 países, está em todo o mundo. E estou muito com o meu trabalho, e com o trabalho de muita gente, soumário, mas vim aqui, eu, que está cá, é o presidente mais antigo de Portugal, como eu digo, só o Pinto da Costa, nem sei se é o Pinto da Costa, o Pinto da Costa também, o Pinto da Costa também, o Pinto da Itália. Mas pronto, se me imaginava estar onde estou, lutei por isso, não imaginava tão, mas pensava que estava bem, e como tudo. Seria o, portanto, o aumento de um armazém, mais um armazém que nos fazia falta, uma cave para pastagem, e a tal sala de usitas, e possivelmente, se calhar, mais um aumento de capacidade, porque este ano as coisas estão a ficar tudo esgotado. E em termos que continuam, eu também já não tenho muita coisa para fazer em Pego, já não tenho idade para sonhar muito alto, mas pronto, faz-se fazer aquilo que será melhor para a região, para os associados, pôr as coisas de facto a funcionar. deixa-me pena uma coisa que pensei em fazer, que não foi possível fazer, que era a recolha e calibragem de frutas e legumes, que se produziu muito aqui em Pego, hoje já não, hoje o que se produz muito aqui em Pego são empresas privadas, mas produziu-se muita fruta e batatas, cenouras e não sei o que, ainda houve uma altura em que, ou avançar com a adega, ou avançar com a horta-frutícola, de maneira que avançou-se com a adega, ficou a horta-frutícola para trás, está em stand-by, não sei se um dia ainda será, já não será no meu tempo, mas pode ser que alguém pegue e faça alguma coisa. Queremos continuar a trabalhar em prólogo do consumidor, que é o nosso objetivo número um, manter os produtos de qualidade no mercado, bem posicionados, para garantir o futuro. Não, não sei a ideia, tudo é importante, mas se nós não vendermos a garrafa de vinho e não comercializamos no ponto certo, tudo se perde. Portanto, nós temos de fazer tudo, o armazém é para isso, a sala de provas é para isso, a cava é para isso, tudo é para isso, é para nós mantermos a adega de pegões na crista da onda, como uma empresa de líder, uma empresa de referência, uma empresa que as pessoas gostam, compram e recompram, e isto garante o futuro da região e dos cooperantes de pegões. Vamos continuar a crescer na viticultura. Eu julgo que do futuro, o futuro é realizante para a viticultura da região por vários fatores, mas principalmente por três. É a região portuguesa com uma área para a agricultura totalmente mecanizada, é uma região que tem muito sol, muito sol, sol é maduração, maduração é bom vinho e tem água, água é a alimentação da planta e é fundamental para tudo e depois é uma região que tem um, digamos, um know-how e uma imagem muito positiva e isto, chegando ao consumidor, junta três fatores. nós temos muito bom vinho, temos vinho em quantidade, temos vinho com um bom preço. Isto garante o futuro. Portanto, a perspectiva, se vocês repararem bem, a região do Sul há uns últimos dez anos, ou quinze anos, é a região que mais cresceu em Portugal, neste momento já é a segunda região que mais vinho vindo em valor e em quantidade. Segunda em valores não é total, porque depois no Natal o duro passa-nos, mas é a segunda região em volume e a terceira em valores. Isto é uma região com oito milha hectares, o duro tem trinta mil, o duro tem quarenta mil. Vejam, agora, as perspectivas são muito boas, acho que se a região continuar a trabalhar como trabalhar em prol da qualidade, manter preços sensatos e equilibrados, tem um grande futuro, como se vê. Dos pilares também que ajudou a crescer a adega e a região foi a criação da CDR, que infelizmente tem trabalhado bem e os meus parabéns pelos próximos trinta anos que vai fazer. A CVE, a Reconheção Vinho e Vinícola da Península do Sulbal, é o grande marco da mudança de vendas de vinhos na Península do Sulbal e é a grande referência. Se nós lembrarmos, antes da CVE, havia casas. Havia o José Maria Fonseca, havia o João Piros, havia mais umas casas e falava-se muito, ainda hoje se fala muito nas casas, é uma região até que se fala muito nas casas, mas a CVE foi a grande mudança e a grande implementação dos vinhos de Setúbal e isso levou ao sucesso das empresas e da região. Portanto, o trabalho é mais que perfeito, é perfeitíssimo e o que nós podemos dizer é que, numa vez, exige mais de trinta anos de sucesso, porque o sucesso da Comissão Vinho e Vinícola é o nosso sucesso. 4 5 Ok?